ossob galera beleza eu vou fazer um vidioso com camarada que despônica que se deve conhecer, a galera um vive falando cadê ele? cad de tal? se vocês se conhecem o que eu gosto? o cara gosta disso aqui sabe do que que é meu brother essa aza azeixas aí vem trazer mais uma motoco pra gente adesivar Vai correr lá em Austin Junto com o Romano, com a turma de brasileiro A galera toda aí no Texas A galera de brasileiro lá Danilo Lewis Ah é, velho, você deu aquela van Que a gente desenvolve aí Bom demais, parabéns Dei vanzeira pra ir lá, tá lá no loto Lá parada, rapaz, a van tá com o motor bom A van tá andando Tá com vazementinho lá E solta uma caixa d'água Fala pro Danilo, né, velho Aí o que que nós fiz Danilo veio Danilo veio pra buscar a van Eu falei pros meninos lá, ó Mede a bateria e funciona, ela leva ela pra casa Que ela vai dar um talento nela e tal Deu um tunato nela Os meninos levou a van lá pra casa, chegou lá Os caras tinham roubado o catalisador da van, velho Puta que pariu Os caras tinham roubado o catalisador da van Aí, moço, Danilo, coitado Sofrendo, né, velho Sem dinheiro e tal Rochado Igual uma vida de piloto de corrida, né Que jeito, todo lado, né Vamos no ferro velho e ver se nós achamos esse trem Conseguiu achar um catalisador? Aí nós fomos no ferro velho e nenhum tínhamos Tudo de arrancado Porque os caras, sei lá o que que eles fazem com essa porra É, isso não é bobo não Primeira coisa que eles fazem hoje em dia é arrancar o catalisador Eu ouvi dizer que eles misturam com a droga Um químico que tem dentro do catalisador mistura pra potencializar a parada É, aí eu só sei que todas as van que nós olhávamos no ferro velho Tudo sem, moço É Fudeu, né, irmão Vamos ligar esse guri Vamos ligar ali pra um chegado nosso ali Ver o que que ele faz O Rosê até ali, ó Rosê aqui embaixo de escapamento, mexicano Aí o Rosê falou assim Sassá Na Califórnia Eu posso ir até preso se eu fazer esse trem ligado pra você direto aqui, sabe? Mas pra você eu conheço Eu sei que o cara não vai rodar com essa van aqui e tal Vou fazer os escapamentos pra você Ele cobrou quatrocentão, moço Aí o que que eu fiz? Eu peguei, comprei É, comprei óleo Comprei os trens aqui pro Danilo, sabe? Uhum Fui uma revisãozinha Dei mais um dinheirinho pra ele ir embora Né, lá pra Você já ajuda aí? Não, eu quero ajudar Tá Aí Funciona ela aí, Sassá Não, tá sem o Tá sem o Ah, sem o tanque, né? Esse é o Esse tanque, tá sem o tanque O pessoal vai... Como tá sem o tanque? Qual o tanque aí, galera? É, o tanque aqui Esse aqui, galera É o tanque que eu rodo É pouca gasolina, sabe? Não é pra corrida não Esse tanque que usa mais pra treinar Aí eu tenho o tanque da Superbike aqui Que enche mais gasolina e tal Ah, ele vem... Ele fecha aqui tudo aqui, ó Ah, entendi Entendeu? Entendi Que moda é essa mesmo? Essa aqui é uma ZX-10 ZX-10 GX-10 2021 2022 Prontinha pro... Prontinha pro movimento Bora jogar lá pra dentro da 33 Pro Rap Nossa, olha a cor... Olha a cor... Você viu? Essa aqui correm Põe a guirre aqui, ó Alinhar ela aqui, ó É, já botou o tanque organizado, né? Sabe como é, né? Você quer pôr o tanque no dedo em passada É... Igual... Tem que ser igual a boutique, né, velho? Igual... Tem que tá arrumadinho, limpinho, né? Oficina Aí, que tal? Aí Aí, galera Nós pegamos e conseguimos arrumar a vanzinha dele, né? Aí o Danilão ficou aqui até terça-feira Na terça-feira pegou a moção e o papo acelerou Já tá em Atlanta, já, moço Quem segue o Danilão aí... E o Danilão tá correndo em qual campeonato aqui? Ele tá no Moramérica na categoria mil, né? Ele tá na mil, né? Corre os Estados Unidos inteiros, né? Corre os Estados Unidos inteiros, tipo E aí ele não tinha a van pra poder... Ele não tinha, moço Você tava correndo a vanzinha com trailerzinho emendado atrás Sem mó de louco, poço Mó de dificuldade, né? Poxa, os bichinhos arrastando bunda no... Na freeway E aí agora você conseguiu ajeitar o lado Aí a vanzona, né? Nós deu a vanzona pra ele lá agora e até dorme lá, moço Mandou um vídeo aí que quem segue no Danilão viu lá É, eu... Eu comecei a seguir ele lá agora, né? Assim, eu vejo o link comentando e tal, mas... Comecei a seguir agora lá depois que eu vi as postagens de vocês E dele também, né? É Boi, feliz demais A gente fica feliz demais Tipo, se o senhor tava lá no loja lá... A Sassá foi lá e... Deu a vanzona pro homem poder... Correr atrás do sonho dele aí Agora ele tem que acelerar, né Sassá? É, você tem que baixar peso, magrinho, Sassá fininho Primeira vez que você tá vendo Sassá fininho Fininho É, Sassá, aquela coroa, aquela coroa lá Não, não, não Pega a coroninha Não, não, quero a água A água, pega ali, ó Em cima ali Sassá, e aí, como é que tá as coisas? Conta aí pra galera aí Em cima aí, ó Você viu aí? A água, a água, a coroninha Coroninha aqui só pros VIP aí, né pessoal? Só pros VIP aí, ó Coroninha tá aí, ó Coroninha aí só pros VIP Ó, véi, eu não tô bebendo, hein Fudeu Tem um Red Bullzinho, tem um Red Bull Fudeu, hein, véi Fudeu mesmo, hein Aí, agora trouxe a motinha pro chão Mais um aí pra gente meter aquela bandeira do Brasa na lateral dela Aí O que vocês acham, galera? Você vai correr na mil agora Na mil Mas eu vou levar as duas, né Chocosa? Você tá com as 600 ainda? Boa, eu vendi uma com a mamãe E ficou com a outra Fiquei com a outra Ah, achei que você tinha vendido as duas Aí Cavazá, que zona é embaçada, hein Véi, esse modelo aí, hein O que vocês acham aí, galera? Aí, vai ficar chique, hein Isso É, doideira, doideira Bom, galera, é isso aí Agora vocês vão acompanhar aí Eu adesivando essa moto a partir de agora E depois, no dia que o Sassá vier buscar O que ele achou do resultado aí É nóis, galera Valeu Ah, e não fico cobrando o homem não Que ele cansou de fazer vídeo, velho Nem adianta Que o Sassá, ó Vai lá, vai lá pro Instagram É, Instagram Sassá agora Sassá agora só no Instagram Vou deixar o Instagram dele na descrição aí pra galera Segue lá É nóis, galera E do Danilo também Do Danilo também Como é que é o Danilo? Danilo Lewis Piloto Danilo Lewis É, vou deixar aí também a descrição Danilo, um abraço Boa corrida pra vocês aí É nóis A brasileirada toda aí Pro voo, mano Pra turma toda É nóis Vai dezenove brasileiro Você falou, né Vai Dezenove brasileiro lá em Austin, galera Lá onde tem o MotoGP mesmo Mas que evento é esse Que essa galera vai lá É tipo um track day É o quê? É um track day É dois dias track day lá Os caras juntou Foi juntando E deu desse tanto de piloto aí, moço Deus me livre Entendi Então é isso Mas que essa lá vai ser Só que é bubu de gente Passando na grama Mordendo no rosto Deu um dia Se vocês quiserem ver Como é que vai ser lá A viagem daqui pra lá Dos brasileiros Do Sassá Compõe eles na mídia social aí E é nóis É nóis, abraço Valeu, galera Agora Bora pra Adesivagem da máquina aí Valeu Fala, galera Beleza Sexto de agosto Vai um vídeo Sabadão Dia 21 aí De Maio, né Estamos aqui agarrados Lendo um serviço Deixa eu virar a câmera Aqui Primeiro um serviço Que vai pra um caminhão Que tá aqui Comprei esse Esse pedestalzinho aqui, ó Pra nós poder fazer Uma filmagem Né Com a câmera do celular Vou até levar ele pra ali Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá o dia hoje Hoje nós estamos com Esse caminhão aqui Pra adesivar Nós vamos tirar esse adesivo Da porta aí Vamos envelopar A cabine aqui Essa lateral da cabine aqui As duas portas Tá, uma faixinha aqui No capô É, o caminhãozinho Meio grandinho Mas coube aqui dentro Olha aí Ontem Ontem eu terminei Aquela GMC Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Ficou chique, hein Olha aí Essa caminhonete Originalmente Ela é prata Viu, galera Envelopei ela de preto Porque o dono dela É, prefere ela Com fundo preto Por causa das logomarcas Da empresa dele Porque ele destaca mais, né Do que se a caminhonete Quase prata E também pra proteger a pintura E de quebra, né A caminhonetona Ficou daquele jeito, né Daqueles jeitones Olha aí Um preto metálico, ó 3M Bonito pra caramba Olha aí Ele trabalha com demolição Chique no último não, hein Aí, ó Os acabamentos aí, ó Os cantinhos, hein Os cantinhos Daquele jeito Olha que preto bonito Olha lá É isso aí Essa aqui tá pronta Mais tarde o cliente Vai vir buscar O Henrique Que é o dono dela Henrique da J.S. Company Bonita a caminhonete Ficou, hein E aí, né Passou na mão do Choco-Choco O bagulho fica zero, hein Já era zero, né Essa caminhonete Ele comprou novinha Tem menos de mês, eu acho E aí É Já pediu pra plotar Aqui a moto do Sassá Uma moto corrida Uma Kawasaki Uma Z ZX10 RR Ah, moleque Tô envelopando ela Falta fazer Muita coisinha aqui ainda E eu vou botar um time-lapse aí Pra vocês aí acompanharem Beleza? Agora tô com um suportezinho Que fica melhor pra gente Pra gente Poder adesivar E esse caminhão aí vai Mais tarde É Sem acabar de imprimir Enquanto imprimir lá Eu vou adesivar essa moto aqui Pra entregar ela Também Ainda hoje Que até de noite Eu quero ver esse caminhão pronto Hoje o dia Vai ser daquele jeitão Tá puxado hoje Mas tá bom Não podemos reclamar não Graças a Deus Aqui na 33 Pro Rep Nós estamos A todo vapor Trabalhando de 9, 10 da manhã Até Meia-noite Uma hora Duas Às vezes Teve um dia Finalizamos um prius aqui Era 4 da manhã E chegamos aqui no dia seguinte Às 9, 30, 10 horas Dormindo Dormindo pouco E trabalhando muito Graças a Deus É isso aí Beleza Esses são os updates Fiquem com o time left Da moto Sassá E é nóis Tamo junto Galera Tchau Ae galera Sassá acabou de chegar Da um salve aí Pra galera Tá preparado Pera aí Tá preparado Tá de fralda Tá de fralda aí Vamos ver A galera vai ver Agora também Uma semana Uma semaninha Larga de conversa Larguei aqui Sexta-feira passada Vamos lá Entra aí Entra aí Vamos ver Ó Ah bicho Que todo mundo Aqui ó Aluna 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 é periquete Não pode ver ninguém Olha lá E aí E aí Sassá Poxa Ficou bonito Ficou bonito né Mostra pra galera No detalhe aí Ó Bandeirão Bandeirão né Do Brasa Vai Original né Sassá Sassá Aqui embaixo Aqui também Logo marca Da empresa do Sassá Dizem que você tem R Tá ligando nesse buraco Aqui O bolso aí Eu cortei esse buraco Aqui Achei que precisava Não precisava não Aqui vai uma luzinha né Na chuva Tem que ter Olha aí Beleza Beleza Nijão 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 no tex Ficou massa né Olha aí É fio Agora você acelera lá No texas lá né Representar Né Sassá Sassá Sem que essa bandeirona Tomar dois Três segundos lá Dos caras lá Vai ficar feio Você vai fazer Bagueiro Não sabe ainda não Mas se Andar bem lá Né Véi Bota a viseira Aí né Viseira Ah Já é Detalhezinho No tanque Aqui também Eu pus Pra combinar Com os gráficos Saco Mé Né Loura Cê gostou Chico ou não E aí E aí E aí galera Comenta aí O que vocês acharam Da Da Kavazá De pista Do Sassá Não é não Não é não Sassá Não é não Sassá Não é não Sassá Não é não Sassá E a águia aqui é o Puxa carra Muita coisa Sai comer né Essa aqui é a empresa que o Sassá tem no Brasil galera Águia Sistema eletrônico e serviços Quantos anos que ela tem Três anos Três Eu tenho dois Dois anos Mais Não tem mais Ela faz três e noventa Ah tá É novinha ela É novinha ela Aí ela aí ó Aí galera Ó É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido É nóis Sassá e aí Fala pra galera Curtiu a moto ou não É nóis Obrigado mais uma vez aí Tamo junto Boa corrida pra você lá no Texas Sassá Não queria abrir meu farreiro aí Desde quando ele começou lá Foi pêra não Sassá Juntar esse farreiro aqui Já dá pra comprar uma casa no Brasil Já dá pra comprar uma casa no Brasil E Sassá não aumenta não né Sassá Farnation lá Farnation Farnation Dá um salve aí pra encerrar aí Valeu Gávei 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 g A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL